E aí galera, tô de volta hein, ficamos uns dias parados aí, mexendo com umas reformas aí, pra poder ampliar nosso espaço, tudo, e agora vamos começar a trazer as novidades aí pra vocês, tá bom? E agora que eu quero apresentar pra vocês dessa vez, começando aqui dos copos, que nós vamos ter, inclusive a pronta entrega nós temos, tá? Diversos diâmetros de copo, pra manômetro de pressão, essas coiseiras pros relógios que eu vou citar agora na frente, dei copo de alumínio, copo plástico, peguei um pouquinho dos produtos aqui pra vocês verem o que a gente tem, tá? Nesse caso aqui, a gente tem aqui um relógio de medidor de RPM, tá? Que é um conta giro, né? Conta giro de 85mm de RPM, nós temos aqui um conta giro de 52mm, fundo branco, tem fundo preto, o que eu vou apresentar no vídeo pra vocês aqui agora é a linha Street, que é a linha que tem, as bordas são pretas, depois tem a linha Cromo, que vem a borda cromada, e aí tá, a gente vai ter tudo no site, tá bom? Pra vocês ir no site king4x4.com.br. Nós temos aqui também, ó, os 52mm conta giro preto, fundo preto, tá? Pra todo tipo de carro serve, nós temos também o de vácuo, o vacômetro, né? Nós temos aqui com fundo preto, fundo branco, aí vamos aqui pra voltímetro, nós temos aqui fundo branco e fundo preto, temos aqui o de água também, medidor de temperatura de água, temos também fundo branco, fundo preto, todos que estão aí no mercado, a gente vai ter tudo que for cronomáquia, a gente vai ter aqui a pronta entrega pra vocês, tá bom? Temos aqui, ó, o manômetro de pressão de turbina, fundo branco, 52mm, temos aqui o de fundo preto, nós temos aqui também, é, manômetro de pressão de óleo, tá? Isso aqui é muito interessante, pra medir a pressão do óleo do motor do carro, eu tenho no meu carro, o uso é maravilhoso, temos aqui um voltímetro aqui preto também, e temos aqui, deixa eu ver aqui, o que, aqui, um manômetro de pressão de turbo. Ó, detalhe, galera, o manômetro de pressão de turbo nós temos de 1kg, ou 2kg, tá bom? Todos que tiver, é, da linha Cronomac, nós vamos ter aqui pra vocês. Estamos correndo atrás, vamos ter um preço diferenciado, tá? O preço que a gente vai trabalhar não é um preço exorbitante, procuramos fazer um negócio que seja, é, ao alcance de todos, tá? Trabalhar com um preço que seja acessível, não vamos fazer, é, não vamos estagnar as coisas, puxar demais, pra poder prejudicar, a nossa intenção é fazer um bom relacionamento com o cliente aí, com os amigos, aliás, trabalhamos mais com amigo do que cliente, eu não digo que a gente tem cliente, a gente tem amigos, entendeu? Então nós estamos aí correndo atrás dos interesses do mundo off-road, ok? É, também, temos aqui também os kits de instalação, tá? De mangueiras, desde 1,80m, 2m, o que for necessário, ou se precisar fazer sob encomenda ou com medida maior também a gente faz, tá? Tem todos os adaptadores que tem disponível também na empresa, os kits de instalação, sensores, mangueira de instalação do kit de turbina também, entendeu? Todos os modelos que tiver na Cronomac, tá? Nós vamos ter disponível pra vocês aí, ok? Contamos com vocês aí, tá? É, desde que, desde curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, e se possível, fazer o consumo dos nossos produtos também, que isso nos motiva a correr atrás cada vez de coisa melhor pra vocês, do que há no mercado de coisas boas, tá? Vem vindo mais lançamentos aí, quem se inscrever no canal vai acompanhar os lançamentos que a gente vai fazer aí, vai ter coisas diferenciadas aí, que vai ser muito interessante pro mundo off-road, aliás, pro mundo automotivo em geral, tá? E o que tiver no nosso alcance, o nosso foco maior off-road. Mas algumas coisas que a gente tem pro off-road também aplica no mundo automotivo comum, ok? Conta com a gente, tá? Curte aí, compartilha, acessa nosso site aí, ó, que está embaixo na descrição, king4x4.com.br A sua mais nova loja do mundo off-road, ok? Por enquanto estamos no início de uma carreira, e acredito que uma longa história junto com vocês. Um abraço a todos aí, e até mais. E aí 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 Obrigado.